Fala galera no YouTube! Estou aqui hoje com o Dr. Luiz, na sala nova dele, amigo. Esse vídeo vai ser um ano que ele vai estudar qualquer coisa aqui na semana que vem. Esse vídeo é exclusivo. Eu prometo que eu vou estudar na semana que vem, tá? Gente, tchau. Primeiro quero dar uns parabéns pra você. Obrigado. Pra quem sabe, gente, hoje o Luiz, ele é um dos melhores osteopatos do país. E ele me atende, atende várias celebridades, atende muitas pessoas que precisam, que sofreram por dores por anos. E é até engraçado o que eu vou falar, porque talvez você não acredite, porque você não vive isso. Mas se você vier aqui, você vai entender. Tem muitas pessoas que vão falar de uma situação de uma senhora. Uma senhora que eu vi no seu Instagram e eu vi depois, sei lá, o depoimento dela. Ela, por 10 anos, teve dor na coluna. Absurdamente. Ela estava desalinhada. O Luiz veio aqui em uma sessão. Lembra? Ela toda torta. Ela saiu andando normal. Ou seja, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é a sua saúde. Então, preserve a sua saúde. O Luiz, ele fala assim, eu achei muito incrível. E eu vou falar isso, tá? No ponto de vista. Você vai no osteopata e o cara quer fechar uma sessão com 10 sessões com você? Não faça. Isso aí é a primeira coisa que eu, Viviane, avaliei e aprendi isso com o Luiz que... Por que que eu vou dizer pra você que em 10 sessões eu vou te curar, digamos assim? Talvez eu preciso de uma ou de 20. Eu não sei. Então, eu já vi pessoas vindo aqui em uma sessão tratando com você. Então, gente, o Luiz, ele tem uma agenda assim pra 3 meses pra frente. Então, quando você vem aqui, ele não deixa deixar pacote. Não tem pacote. Você vem aqui e ele trata você. Isso é muito importante porque ele joga limpo. Entendeu? Ah, mas a bolsa dele parcela ou não parcela? Como é que vai ser um problema de como vai ser resolvido? Mas o importante é que não peguem qualquer profissional. Venha até aqui. Não tô dizendo que não tem outros. Tem outros tops demais no país todo. Tem várias incríveis. Mas desconfie quando alguém ia falar pra você assim, ah, um pacote de 10 sessões de osteopatia. Gente, eu faço osteopatia e eu preciso e sinto necessidade duas vezes por mês de vir aqui. Porque eu sou uma atleta de alta intensidade e treinamento. Mas tem amigas minhas que vêm aqui a cada 3 meses. E tá tudo bem também, né, Luiz? Então isso é importante começar esse vídeo. E hoje eu vim aqui. Porque o Luiz, ele tá tratando. E eu vou dizer que ele tá em 50% da solução. Porque melhorou muito. Eu desenvolvi uma... Tô só coçar. Eu desenvolvi uma tendinite, né Luiz? Uma tendinite, uma inflamação. Uma inflamação bem aqui, gente. Na região entre o posterior e o glúteo. Eu tava muito tempo treinando, fazendo extensão de quadril. E eu senti uma dor lá no fundo do glúteo. Falei assim, nossa Leônidas, uma dor aqui. E eles falaram, vai do outro Luiz. A esposa dele me acompanha. Faço o exame. A gente viu tudo certinho. É uma tendinite. É uma inflamação, uma inserção dos iscos, né? Dos posteriores, da coxa e do glúteo também. Treina bastante, né? Treina bastante. Treina bastante. E aí tá tudo bem. Vivi, tem cura? Tem. E eu vim aqui hoje mostrar pra vocês um pedacinho disso. Por quê? Você homem aí pode estar tendo uma vez muita dor aqui, ó. No braço. Você pode estar levantando da cama e quando vai levantar de manhã o negócio trava. Gente, não façam adaptações na vida de vocês. Conviver com aquela dor. Vai lá e trata. Sai muito mais barato vir até aqui. Tratar esse delírio. Isso que fica fazendo exame, remédio, isso e aquilo. O negócio não vai resolver. Ai, desculpa. Falei demais. Falou. Falou. Não deixa nem eu falar. Ah, mas sabe por quê? Porque é verdade. Tem um povo que enrola os outros. Tudo bem? Tem coisa. Tem coisa. É o que acontece. E você só não. É resultado, né? A pessoa vem com uma queixa e a gente tem que entregar resultado. Então quanto mais rápido a gente entrega o resultado, melhor pra pessoa e melhor pra gente. E aí é a propaganda. Então assim, eu não faço pacote por causa disso. Eu tenho que entregar resultado. Então cada atendimento é muita dedicação, muito empenho e muita vontade de melhorar o paciente. Então eu não fico parcelando o tratamento. O que acontece. Você já fez algum tratamento de 10.000 sessões? Não estou dizendo que está errado. É o perfil de cada profissional. Você pode ver que às vezes tem um miguezinho ali e tal. Conversa demais e aí... Porque tem dor, tem pressa, né? Então... Perfil mais eu não faço, tá? Se mandar eu falar em 10 pra meu amor, né? Pode ser até que eu faça as suas 10. Até 20. Mas vamos primeiro tratar passo a passo? Eu acho que isso é um pouco mais, né? Cada lesão também... Diferente de terapia, por exemplo. Que é diferente, né? Que aí sim, tudo bem. Cada lesão também, ela tem o tempo de cura. Então também tem que levar isso em consideração, tá? Dependendo de cada lesão. É. Gente, eu não estou falando que é errado o cara te oferecer um pacote de 10. O que eu não faço. Mas fica a dica pra quem quiser. Comprar ou não esse pacote. Vamos lá então. O que eu tenho que fazer aqui? Porque eu, como sempre, vou dar um treino. Vamos avaliar. Então a gente vai dar continuidade, né? No tratamento... Melhorou muito, sabe? Dos posteriores do glúteo. Sim. Por que que melhorou? Porque a gente fez o exame. A gente identificou a causa do problema ali. A gente teve uma conversa com os treinadores dela e com ela com a periodização, né? Devia deixar treinar glúteo. Segunda. Terça. Posterior. Quarta glúteo. Quinta agachamento. Sexta quadríceps. No final de tudo, o somatório tá treinando membros inferiores todos os dígios. Então vai ter sobrecarga. Então vai ter sobrecarga. Então vai ter sobrecarga articular, sobrecarga muscular e não é importante fazer uma divisão de treino, tá? Vou fazer. Ah, hoje o treino de superiores. Acabou a semana, né? É. Não, né? Mas hoje eu dei descanso. Não dei ralhado. Hoje eu dei a **** no descanso, que é obrigado a esse inferno. Eu vou dar esse tempo no descanso. É isso. Tem que ter descanso. Eu estou mais cedo. Será mais cedo? É mais cedo. É mais cedo. Encaixado. É. Vai subir. Vai subir. Vai estrigar. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos aqui primeiro, ó. Uma coluna. Uma coluna. A perna esticada, tá? O máximo que você puder, né? Vai, 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 vai. A amplitude tá boa. Tá sentindo alguma tensão posteriores? Nesse momento. Não. Nesse momento nenhuma tensão. O que quer pra não tá bom? Virou o rosto aqui, ó. Todo pra direita. Todo pra esquerda. Tá bom. Respeita bom. Solta. Eu acho que vou precisar alinhar uma coisa de costela aí. Que eu senti ontem. Tá. O Leone já achou o meu armamento todo. Mas eu falei sempre de retorna. O que é isso, né? A gente vai colocar a padela. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. A gente vê como é que tá a dinâmica aqui. Dá as escápulas. Vai. Cinco vezes. Isso. Uma. Isso. Dois. 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 Aqui a gente já observa uma tensão maior aqui de estratégias, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Quando para aqui, para lá embaixo. Do vídeo. Aí, aqui a gente vê, ó. Uma densidade maior em relação a eles, ó. Então, aqui nessa, ó. No telefone. No telefone, ó. No telefone, ó. Para. Olha lá. Pessoa, é a selfie, ó lá. Como é que fica? Como é que fica, né? Maris. Maris. Isso aqui é a dança do sempre. É. Depois você vê, você vê. Mas você usa logo nos iPhone, agora. Mas tem que usar o lado esquerdo. É, Luiz? Pô, você tem que usar o lado esquerdo também. Ah, eu vou ficar se equilibrando. Tem que usar o lado esquerdo também. Para poder equilibrar. Entendeu? O selfie com a esquerda. Boa. Entendeu, ó. Ele sempre foi de uma amplitude... Curta. Ruim para regular. A peça. Que é mais ou menos aqui, ó. Ruim para peça. E eu falei, e a perna tem que estar chegando aqui, ó. Porra, mas aí, o que que eu vou fazer? O arrombamento. Só se alguém amarrar o meu pé no carro. O arrombamento de assim, já não. Eu tô fazendo, Luiz. É isso. Eu tô deixando arrombamento. Só tem vídeo de arrombamento, Luiz. Se eu der. Tem um outro. Puxa aqui. Sobe. Ó. Já tá melhorando. Pode arrombar a caminhada aqui. É. Aqui, ó. Tem que melhorar aqui, ó. O sonho de princesa. Vai de novo. Na em cima. Ó. Como essa tá melhorando. Já tá melhorando. Tá. Perfeito. Entendeu? Entendi. E o sol. Tá derrubando muito. Isso. Tá bem amarrado. Ó, cara. Ainda tá subindo. Mas bem pouco, Luiz. Tá soltinha a perna aqui, ó. Tirei onda, tá? Aê. Melhorou. Tirei. Que energia. Minha perna vinha assim, ó. Tirei puxar, ó. É. Sabe por quê? Eu tô fazendo uma alongada que eu vou te mostrar depois. Fãs da Laborde que me ensinou. Pézinho pro lado, em diagonal. Eu vou, tipo, fatiando assim. Depois eu abro bem essa. Eu vou te mostrar. Vai ter orgulho da sua pupila. Aí vai ver. Aí eu peguei aqui. Passou de miro o braço pro lado. Uhum. Eu fiz um mix. Tudo. Uma hora alongando. Pra alongar, vamos alongar, então. Aqui a gente tava ali, ó. Que absurde. Tá melhor, né? Até melhorou até aquela dor, né? Quando você tocar, ela doía. Doía. Atenção. O músculo tem os espasmados, né? Dói. Agora eu tô tirando a onda pra pessoas. Tem muita extensão aqui. Não, melhorou muito sempre. O seu vidro tá mais encaixado. Sabe por quê? Porque eu parei de comer tudo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só carne. É aiguinha. Só isso. Frango, peixe. Ok. Até o estômago não lembrou, ó. Eu tô fazendo liberação de mestre. Você me ensinou. É, lembrou. Lembrou. Soltou o estômago de gastrite, né? Uhum. Soltou o estômago. Show. Agora eu vou manipular aqui a lombada. Não devia. Porque ela tá com uma tensão nas raízes do músculo quadríceps. Levantou. Esticou. Esquiando. Direito também. Vai acabar agora. Muito bom. Isso dói? Nada. Nem deve doer. Não. Pode doer. Isso é manipulação da costela, né, Luiz? Eu fui na torácica. Torácica. Região média. Mas a costela também. A costela também espera. Se de mudar a condição da mão. Ah, é? Quando eu quero manipular a torácica. Tá vendo aqui? Essa articulação? É mesmo. Essa articulação aqui. Eu pego aqui. Se eu botar um nível ao lado, eu pego a costela. Tá? Aqui, ó. Costela. Fantástico. Então, dependendo da posição da mão, é o que vai fazer a diferença. Nossa, esse lado tinha uma resumo. Tá ligado. Ela tá grandona. Ele vai tirar meu nódulo todinho. E tirar. Deixa meu nódulo aí que tá lindo. O que acontece? É... Sacanagem. Tem pacientes que reclamam isso. Mas o nódulo dá um volume. 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 De tensão. Não é o músculo em si que tá, né? Porra, mas... Definido. Dá uma moral. Dá uma moral. Aí, quando a gente faz, o músculo diminui o volume. Porque o músculo fica mais relaxado, né? Faz e você dá uma... Eu não quero fazer esse negócio, não. Não quero fazer esse negócio. Só que depois, o treino é melhor. A contração muscular é melhor. E aí, o músculo vai, de fato, desenvolver mais. Você tá... Deve ser cheio de bagunça. Então, eu dei de ideia. Eu quero. Tu viu aquele trapézio? Quando ela pegou o celular, o músculo... Saltou ali de tensão. Entendeu? Aquilo que... Tem trapézio. Tem até uma hipertrofia. Mas tem uma tensão fodida. Sem te deixar, o paciente vai... É lesão, né? Ah... É, mas tá amassando uma pizza. É por causa do treino, então. Tá sentindo? Não. 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 Caraca, Luiz. Meu Deus. Engraçado que começa a ficar... Quase a gente vai ficar mole assim, agora. Isso. Tira o meu nódulo todinho. Tava dure, hipertrofiado. Sumiu rapidinho. Deixa um pouquinho de nódulo aí, pra poder... Nódulo. Ah, essa porra... Não tem que rir, cara. Difícil, né? Não é que dói. O nódulo que dói. Não é o procedimento, entendeu? É você que tá dolorido. É diferente. Porque isso aqui não pode ser uma tortura. Ele nem é uma tortura. Eu sou frouxo mesmo. Mas pra soltar a tensão... Realmente fica mais dolorido, né? Ah... Nossa, Luiz. Luiz, 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 Luiz. Aí é o vasto. É, o vasto. Faz muito o vasto. Quase o vasto. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Tinha que ter nossos pacientes morrer aqui, Luiz. Tinha que a pele sobe. Tinha que a pele sobe. Agora eu vou soltar aqui, ó. O posterior dela. Especificamente o bíceps. Normal. Porque ele tem uma inserção aqui no isquio. E a gente pega também um pouco do glúteo. Que é onde tá a minha lesão, né? Onde tem o cortamento. Tem a aderência. Então a gente tem que soltar essas aderências aqui, ó. Tá ali pra chamar de lesão também? Porque... Não é uma lesão. É uma... É uma inflamação. Né? Então assim... Lesão é como se... Rompe. Tem um estiramento. Né? Que pode evoluir pra uma lesão séria se a gente não... Travar. Essa é a vantagem de atuar na prevenção, né? Antes que algo aconteça. Ó. Aqui tem uma trava, ó. Aqui travou. Ó. O problema tá aqui. Só que a causa tá em outro lugar. Tá? É o ponto... Ó aqui. É o ponto mais fraco. Como assim? Pega a ponta do teu fio do cabelo e puxa. O problema tá onde? Quem tá puxando? Aonde você vai sentir? Lá no corpo. Tá tensionando. É uma tensão mecânica. Então a inflamação vai ser ali. E avisava que você viu que... 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 Tipo como se fosse um nódulo aqui. Muito antes eu sentia a dor. É. Vocês tinham falado isso. E parece que tem um ultrassom nesse dedo. É. Os músculos... Posteriores, né? Especial. Contrai aqui. Vai dobrar. O bíceps, né? Então ele vem aqui. Esse aqui é o pendão dele. Ó. De novo. Ele vem. Ó. Então eles vem aqui e fixam aqui, ó. Então... Eu coloquei ela nessa posição. Justamente, ó. Pra liberar essa passagem aqui. E eu trabalhar aqui. Na fixação. O mundo já tá sentindo. Então quando eu tirar aqui o quadril dela, ó. É aqui que a gente vai trabalhar. Na inserção no mundo. Ou seja, aqui dói, ó. Aqui dói. Porque aqui tá encurtado. É. Tem que fazer bastante pressão. Pra você chegar onde ela tá sentindo. E você sentir, ó. Por isso que eu falo. Faça a manipulação. Pra você entender bem os seus clientes aí. Ó. Por isso é maravilhoso, tá? Na casa dele tem a academia. Ai. Caraca. Ah, que foi a Lívia que ia. Ficou uma porrada pro aparelho da academia. Ficou rosto, né? Ficou rosto, né? Ficou rosto. Ficou rosto queimado na hora. Agora veio lá. Queimou. Minha esposa fez a ultrassom no glúte dela, né? Pra revisão. Aí ela ia em casa pra mim. Luiz. Aquilo tudo é glúteo mesmo. Musco mesmo. Ficou rosto. Ficou rosto. Deus abençoe. Amém, né? Graças a Deus. Porra. Ficou rosto. Ficou rosto. Tá com um pouquinho de sorvete, mas em breve vai sumir. Nossa senhora! É aí que não encurtou nada. o adutor será não faz parte dos custos de hoje calma calma relaxa vai solta a gente vai ficar pronto ae lisa rilha o rilha 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 Gente, como que você sai lébido de uma consulta dessas? Tira um peso, né? Tensão pesa o corpo, né? O corpo fica assim, mobilidade, fica rígido. Finalizamos o atendimento, quando a pessoa sai da maca, ela sai assim, ó. Parece que tirou uns 10 quilos do corpo. Sai mais que o machado também. Gente, tava falando pra ele que tem gente que acha que isso aqui dói. Não é. É você que tá dolorida por conta de lesão, de nódulo. E aí quando ele começa o procedimento, incomoda. Mas depois vai relaxando e vai sumindo aquilo. E aquilo ele começa a virar um alívio. Então, você realmente vem com uma consulta de um jeito e você sai de outro. Se eu pudesse te dizer agora, é porque tem gente que acha que é público. Ah, não é real, porque eles têm parceria. É real. O Luiz tá comigo já, tem 5 ou 6 anos, amiga. 5 anos. 5 anos. Se não fosse tão bom, por que eu estaria aqui há 5 anos, né? E é uma responsabilidade também o que a gente faz, né? Então, não dá pra ser só por divulgação. Não é isso. É real. Isso é verdadeiro. Não, e eu vejo resultado. Eu vejo muito resultado. Eu quero que você também tenha. Eu vou deixar aqui o arroba dele. Porque eu acho importante você conhecer ele também. Tá bom? Segue nas redes sociais. Beijo pra vocês. Obrigada, Luiz. Um abraço. E pessoal, treino sem lesão. Isso aí. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.